Começou! Imperial The Last Dance vs. Cloud9 A Imperial vem de Fer, Vinicielo, Boltalha e ele, o Professor Girafallen E a Cloud9 vem de Shiro, na Funny Hobbit, a Kisila e ele, Inters Olê, 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 olê Vambora, começando aí esse primeiro round, Pistol, temos fortes emoções O velho Vamp daqui a pouco vai dar aí como é que tá a expectativa aí de público pra esse jogo UTR, né, a gente picou esse mapa, então tamo aí, ó, já tão aí falando que o Pistol é nosso Vamos ver o que vai acontecer, velho, começa ali a primeira, né, a primeira desavença O Cielo tá ali de P250 Consegue uma, duas kills o Shiro, Fer devolve o Inters, consegue mais uma aqui O Hobbit também, Fer e Vinicielo, é só ele, 1x4, fica no 1x3 Vem ali a smoke, 1x0 pro time da Cloud9, o torcedor aplaude aqui Cai bem no meio ali do bombe, onde planta o TR, a C4, vai chegando, boa trade O Inters consegue a kill, duas kills pra Dona Morte O Shiro segue, o Shiro consegue aí a kill, tá espaçado aí o time da Cloud9 Olha o Shiro consegue mais uma kill, 4 segundos, ele vai tentando achar esse varado Até o momento, Vini Fallen, o Shiro não para, 2x1 O Fallen, ai, valeu, 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 valeu Vambora, velho, 4x0 Queima bastante, queima mais um pouco Mas consegue aí já capitalizar a primeira kill Queima até o final O Shiro, Vinicielo conseguem aqui O Nafani mata o Vinicielo Consegue mais uma, só que olha O Hobbit consegue virar O 3x2 pra 2x1 Tá tudo na mão do Bolt, 17 segundos Tempo ele tem, tem que ter agilidade aí, bala Pra conseguir aí trazer esse 1x2 Tem jogadores ali, os dois estão chegando Um bombe, um lixeira O Bolt mata o primeiro, tem vida pra matar o segundo 5 segundos, não tem muito tempo Vai pro All-In, não confiou ali no plant O jogador Inters e agora, velho Montalha, vem a kill Tamo quase Ufa, mal consegui Oh não Parado Não tem pra onde ir Merda Sem munição Eu disse, fique aí Renda-se Desta vez a sorte não tá do seu lado Hummm, vamo dar uma olhada Que porra é essa? Oh, droga Você errou, filho da pu- Que c****** tá acontecendo? Nossa Esse deve ser o meu dia de sorte O link está na descrição E Bad News Eagles O PT sabia, né Lá vem aqui o do Cielo 5 contra 4 Lá vem aqui o do Cielo O Cielo que carregou legal Nas últimas overpass aí Vamos precisar desse trator aí, Cielo Pra conseguir aí trazer bons sounds de TR A classificação, né Do próprio time da Imperial Pra cá Se deve muito, né Aquele jogo contra o complexe A essa overpass E a esse Cielo, né Velho Um trator Lá vem o Hobbit Ele vai Ele vai Ele vai Ele foi O ser consegue Aqui o pra cima do Hobbit Tava avançando A Dona Morte Tava na espera O 4x2 Já vira realidade Chiro e axila Tão ali, né Tem a W, tem a M4 O dinheiro do time da Cloud9 É um bom dinheiro Mas também, né É suficiente pra só mais um round O time da Imperial fazendo esse mais um Eu não quero zicar esse daqui Mas tá os dois no Bombe B, né Tem dois jogadores lá Vai ser uma entrada 4x2 O Cielo consegue O axila Tá no sem sair do Chiro Consegue a primeira kill Toma uma HE Vai tentar se reposicionar Até mesmo pra poder tentar guardar a W Ou ele vai Ou ele vai Ele vai Ele vai Ele acha o primeiro Ele acha o segundo Ele vai tentando se reposicionar Toma mais uma HE 15 de HP Já deu o prejuízo dele E agora Ele vai guardar Acho que o time da Imperial Não deve buscar ele Vambora Convia Estou levando aí O Cielo Pra morte Cielo que tá 7x7 Que mais matou aí Do time da Imperial Sétimo round Foi aquilo que eu falei Round de quebra aqui, ó Ai, mira em cima Mira embaixo Então toma O Chiro acaba moscando ali No avanço pelo Pelo cimento do Boltz Vini Consegue a kill São 25 segundos Que beleza de round Que beleza de round Cai mais uma kill aí Pro axila Momento difícil Agora pra Imperial Fallen vai tentando sair 6x5 Vem smoke Do lado da Imperial Vai fazendo a passagem É uma smoke Pra ganhar a parte aí, né Da ponte Do Bombe B, velho A ponte que passa ali Pro com saída Pro sem saída O Nafani tá coladinho ali No redondo Não é isso Que isso O Vini passou ali Você viu ele passou do lado Surgiu em frente, velho Surgiu em frente ali Do jogador do Inters 6x5 E vai ficando 37 segundos Claramente Já o Ferio Fallen Já vai se posicionando Pra guardar Lembrando Aí o Tigrão Lembrou No último confronto Foi 10x5 Pros dois times de CT E na prorrogação A Imperial Conseguiu achar o mapa Correto? Exatamente Acho que foi até Em três prorrogações Gal Vambora Velho Vamp Notícias pra você 300 mil na Tribuneira Online É isso mesmo? É isso mesmo Gal O portão J Está aberto Faltam 120 mil Pra ver a história ser feita Mais uma vez Vambora Velho Vamp Aí com a expectativa De pelo menos 420 mil Online Mais todo mundo que tá aqui Ah É Tribuneira Ah É Tribuneira Eeeh Ele sabe Ele sabe Beleza Palenzão Então toma Marreco O Fallen O Fallen vai te pescar O Fallen vai te pescar O Fallen vai te pescar O Axila consegue Tredar Kill em cima tem que trade Olha o Hobbit Fallen consegue a trade Vai pegar a cara Ele quer correr pra cima Aí justamente Do jogador que tá com pouca vida O Axila metade da vida 3x3 O Fallen já pegou duas kills de AW E ele é versátil Pega as duas kills de AW Já troca ali pra cá Vai girando pro Bomb B O time da Imperial No Bomb B tem o Winters ali Coladinho mais Pra parte ali Do sapão Se entrar dois Pelo cimento No mesmo tempo Olha a flash ó Perfeitinha Já tá cego Bela flash Presente professor Duas kills pra ele Mais a perfeitola O Nafani e o Axila Vão sonhar Eles tem dinheiro Eles vão sonhar Não tem tanto dinheiro aí No Nafani Se eles forem tem que morrer Se eles forem tem que morrer Se eles forem tem que morrer O Nafani vai passando de um lado Vai passando do outro Tem jogador aí na água O Fallen acaba morrendo Mas o Colt já treina na hora Tem que tirar a cara Deixa o relógio trabalhar E aí o Axila vai guardar Sete Todo mundo Telegrafou Essa entrada no Bomb B Tem quatro jogadores O Vini mata o primeiro O Nafani devolve O Nafani pega o segundo a kill Vai chegando o Inters E aí segura Oito a seis Como é que tá o... Rod Eles deixaram a A aberta hein Deixaram a A aberta O Cello já vai passando O Vini tá pro fundo Dá pra... Sua CZ né velho Sempre ali muito perigoso O Axila mata Só que a gente consegue aí Tem um espaço no Bomba E a C4 Já tá plantada 4x5 O time da Imperial Tem uma boa oportunidade aqui Vem a Flash Axila tá ali de olho Fallen vai passando Tem aí a Eagle Ah o Shiro consegue Tomou a HS Oito de HP O Fallen tá numa distância grande Mas é Fallen consegue uma kill Dá o HS ainda em cima do Hobbit É só o Vini Vai defusando já a C4 Impossível round pra ele 9x6 Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Vai chegando já o Axila Ganhando espaço nesse redondo Vai começar a cair o jogador daqui a pouquinho O Boltalha Tá pressionado O Cello consegue aqui em cima do Axila As bombas E as balas vão rolando O Cello consegue muitas kills Não consegue acertar Vamos Beleza O Fallen O Feira aí Cachorro louco Vai virando Consegue a primeira kill É treinado Fallen Fallen Duas kills 4 contra 3 O Fallen ainda tá dentro ali do banheiro Vai saindo Não vai saindo Travou aqui Travou aí Travou O que que aconteceu? O Vini tá esperando quem vem aí justamente do sapão Vai conseguir a kill Não consegue como? Não morre O Fallen finaliza Mas é treinado O Cello finaliza Três jogadores mortos já do time da Imperial Quatro do time da Cloud9 Cello e Fallen Não plantou O Chiro vai abrindo O Chiro tá diferente Aí tá com a cara do Cello Vai passando aí Ele tem a C4 Ele vai querer jogar pro Bombe B Ele vai Ele sabe que tem o Fallen Ali mais pro Bombe A O Cello tá posicionado ali meio que na volta O Chiro vem Ele é clantizeiro Tem que tomar cuidado O Fallen tá ali ó Esperando o que que vai rolar É agora É agora ó Já viu Já viu Já viu Ele tem que partir pra esse 1x1 contra o Cello Não pode demorar muito Beleza E um boom Os dois ali por ali Tem Malabarista Aqui na tribuneira Vai entrando O Boltalha vai tentando defender O Vini consegue a primeira kill O Boltalha tá ali ainda do Tóxico Consegue agora a segunda kill Já o Boltalha Vai caindo o Boltalha Tem que tomar cuidado Principalmente o Vini consegue Uma kill Toma o HS Vai morrer Não vai morrer Vamos Virou 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 Olha a presidenta Vamos Olha o Cello Olha o Cello Consegue aqui o Smoke Molotov Na verdade A C4 é nossa Faltando 20 segundos Ele molotovou A parte ali da C4 Já vem a kill Pra cima do Nafani 5x3 A vantagem é toda nossa Vai faltando 12 segundos O Cello já tá ali Em cima da C4 Não consegue ali passar 7 segundos Não tem mais tempo pra plantar Toma o H Finalizado Ele tá perdido Olê 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 Um pouco, 22 de HP Tem jogador ali zoado dos dois lados Olha o Cello Calma, Cello Tem que valorizar Vamos lá Vamos Vamos O Fer já consegue a kill 21º round Imperial É guloso Vai tomar a HE Vai tomar a HE Começa uma Duas Vamos para o Boltalha Ele tá ali de boa O time da Imperial Vai pegando a vantagem Vem a terceira kill Não vem o Inter Fica com 42 Cai agora o Boltalha 3x3 Mas olha a vida Olha o armamento O time da Imperial Tem uma vantagem boa Tem que tomar cuidado O Hobbit Ainda não pensou em passar essa K Aí pro Chiro O Chiro tá longe dele também Vamos ver Chiro tá ali né Na parte do banheiro Impe 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 Pegou Pegou a informação Tá ali pulando ó Pega a informação Fallen já recua Vai deixar a Molotov de segurança Do lado direito Essa Molotov não pega no bombe Mas também não deixa que o jogador Apareça por ali O Fallen é o primeiro tiro Puxa a USP USP vai ser maior do que essa Tec9 O Fallen não pode ter medo dessa Tec9 Ele não sabe que tá zoado Espera também o backup chegar com ele O Feiro a Dona Morte Acompanhado ali agora o Fallen da Morte Vamos ver ó O Feiro a primeira kill pro Feiro Fallen vai jogando com o manual embaixo do braço Falou eu vou Eu vou e você vai matando Ele vai abrindo o caminho pra Dona Morte O Chiro tá de AK agora AK que acabou ali passando pra mão dele Tem a smoke Dois contra três Tem que vai passando O Chelo consegue Vamos 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 Tirando esquerda Direita Esquerda Direita O Chelo vai abrindo mais Vai passando Vai olhando Acaba caindo pro Inter 3x5 Vamos guardar Não vamos guardar Tá na mão do professor ali dentro do bombe Ele vai pulando Pulinho roubado o taco Pulinho roubado o taco Ele faz a smoke na saída do banheiro Pra ter uma proteção ali do fundo também Já crava a mira do lado esquerdo Tá do direito Ele vê agora as utilitárias Acaba sendo pescado pelo Chiro Não confiou ali no que tava vindo ali pela direita Tira a mão do mouse O Inters pra olhar ali né A parte da ligação também Já o Vini vai guardar Voltar ali Vini Vão guardar a festa É na torcida Até o momento Vambora velho Eu velho Espero que a gente tire pelo menos uma arminha aí ó Ai passou Vai buscar Vai buscar Buscou Buscou Ó Então toma Então toma Então toma Que tiro do professor velho Tem o pezinho Já vai reposicionando aí na placa Hum Toma Tomou também Taxado Tomou também Taxado Ali varado pela parede Fallen consegue mais uma aqui O Talia esperando Vem a HE Vai passando Fallen Cai pro axila ali O axila também velho Meteu vida louca Opa Posição legal do Tielo Pouca vida Tava a Molotov queimando ali em cima do bombe Vai ter que guardar velho Vai ter que guardar Vai ter que guardar A ansiedade bate Você quer salvar ali Mas não precisa ainda Mas a gente vai tá armado no próximo Vambora Empurra Empurra A gente vai ter arma no próximo Daquele jeitão Flash e pimba Flash e pimba O Vini e o Boltalha Tem que ficar ligeiro O Boltz tá com a utilitana na mão O Vini consegue a primeira kill Muito importante Vem a Molotov Eles tão esperando Esse posicionamento do Boltalha 4x3 O Tielo não pode ir Tomou o varado Já puxa a Tec9 Eles querem achar o Tielo De qualquer jeito O que o Tielo vai fazer? Molotov Mas não consegue aí evitar A kill do tiro em cima dele 3x3 50 segundos Abre espaço aí no mapa O time da Cloud9 É Imperial Tem ainda o Boltalha Com 14 de HP Tá difícil Tá difícil Olha o Fallen Ali Opa Ai Ai Mano, ele pegou a informação Ele vai trabalhar com isso Ele pegou a informação Do jogador passando Ali pra parte do esgoto Ele pode fazer a leitura Que aquilo é com certeza Uma entrada B E é o que o time aí Da Imperial Boltalha Consegue a kill O Shiro Vem e devolve No Boltalha Tem que tomar cuidado Consegue a kill O professor Tem que ter calma Vem e aí o Shiro Vai passando Vai passando Vai chegando Boa Vambora 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 Que beleza Faleidão Que beleza Ele posiciona pro fundo Começa a tomar ali O HS na Fane Olha o Fallen Consegue a kill Importante a kill O Fer ainda tá no banheiro Eles matam o Tielo Cadê o Fer nesse momento Conseguiu a primeira kill Matou o primeiro 3x4 A vantagem Pode parecer da Imperial Não dá pra saber Os 3 estão no bombe O time da Imperial Também vai colando Ali por todos os lados Não consegue plantar a C4 Ainda vai tentando Plantar pro banco Winters consegue Esse plant 3x4 E agora É o que é Faltam aí Poucos segundos Agora Pro time da Cloud9 Tem que defender essa Essa C4 Fallen tá coladinho Que isso Promessor Sem mira O Vini vem É só o Inter Ele vai ter que guardar Ele não vai guardar Ele tem que guardar 3x1 A gente sabe dele Ele faz a flash Vai aparecer Tem 3 já sabe ali Da parte da lixeira Começa a tomar varado Torcedor já avisa O que espera Aí O Inter Ele mata o primeiro Vai tentar chegar No segundo Vamos Beleza Nafani vai entrando Consegue aqui o Nafani Dá coladinho ali O Cello Coladinho ali no cimento Cai o Cello Fer tinha matado o Hobbit 3x3 Bastante dança Consegue aqui o Chiro Devolve 2x2 Chiro e Nafani Contra Fer e Fallen O Fer gosta muito do Fallen O Fallen gosta muito do Fer Os dois estão com um pezinho Vai passando pro bombear Tem que tomar cuidado A passagem já é feita O Fer e o Fallen Ficam ali na parte do cimento O Fer ainda não desconfiou O Fallen vai tentando girar Demora ali um bocado 15 segundos O Fallen vai chegando primeiro A C4 tá sendo plantada O Fallen vai passando Agora pela rua Vai chegando Tá próximo Os dois talvez né Um caminhando mais pro fundo O Fer vai chegando pela rua O Fallen vai passando O Chiro já tá lá Dentro do banco O Fallen vai posicionando Agora a mira no banco Ah, GG ou OT GG ou OT O Fer vem Olha a primeira parte Passa por cima Espécie de Speed Bust Tem que olhar a parte de fundo Tem jogador aí pros dois lados Vai sair o clique na C4 O Nafani vai abrindo Nossa, ele tá nervoso Ele tá nervoso Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Na Dona Morte Tem a CZ também O Nafani vai fazendo domínio dessa ligação Vai passando O Fer já tá olhando O Fer acaba Nossa, sendo rasgado O AK caiu na mão do Cello Quem sabe não dá AK aí né velho Não dá AK pra quem tá com a estrela aí Talvez o Cello 21 kills pra ele O Fer também Um monstro no jogo 18 barra 19 O Vini tá de 5'7 Tem as mesmas armas ali Com a AK do Cello Tem jogador no Bomb B da Imperial Tem ali ó Vai passando Vem a HE Nossa Senhora Vai abrindo Será que vem o Hobbit Consegue a kill Não consegue O Hobbit começa ali já A matar o primeiro O Shiro Mata o segundo São dois contra cinco Bomb B é deles A C4 tá plantada E vamos velho E vamos O Professor Nafani ainda tá dentro O Hobbit vai passando O Fallen tá ali coladinho Mais uma smoke São 28 segundos Talvez a smoke Pra salvar O nosso jogo Pra salvar o nosso mapa Vambora São 20 segundos Olha o tempo O Fer colado na rua ainda O Fallen no Bomb Vem a primeira kill O Fer Acaba sendo tradeado Fallen É trade por trade 3x3 Winters vai passando Shiro e Axila também O Bomb A é deles 9 segundos A C4 vai ser plantado O Cello não tem muito o que fazer Tem que esperar A bomba tá plantada A gente tem kit Tem kit ali já no Vini Vai chegando por trás O Vinão Vai chegando ali O Axila no caminhão Shiro no Bomb O Vini vem chegando ali também Por trás O tempo vai passando Já passou pelo menos um terço Do tempo da C4 O Cello tá ali Abre, abre pro caminhão Não abre Tem que ter calma O Shiro vai chegando também Olhando a parte do banheiro Vem flash pro alto Cai O Winters Cai também o Cello Consegue mais uma kill Ainda não Axila Vini É 2x1 1x1 Olha o tempo Olha o tempo A Axila vai brincar com o tempo É GG É OT Não tem tanto tempo pra chegar na bomba Deu tempo? Vamos pro OT Ai, vamos pro OT 15x15 Tudo igual Ai, já coração Cadê a bateria? Cadê o coração? O Fer já tá bem posicionado Talvez a Lady Gaules aí Tigrão Espero que sim Talvez não O Hobbit Consegue ali a primeira kill O Fer Devolve no Inters O Nafani Uma kill só, né? Pro Fer Podia ter conseguido a segunda O Nafani vai devolvendo 4x3 O Boltz Já tá ali Preparado ali pro sapão Vem a flash Consegue ali achar alguma coisa? Hum... Não consegue achar Tem que esperar, né? 18 kills ali pro Boltalha O Vini vai abrindo a parte ali Do cimento Vai olhando Consegue a kill pra cima dele O Nafani Pouco tempo ali agora Pra se recuperar O time da Imperial Tem o Boltalha Dentro do Bomb Não consegue Achar o HS Pra cima ali Da Cloud9 Vai caindo também o Boltalha E o time da Imperial aí Vai se complicando No primeiro round Não tem Lei De Gaules É só o Fallen guardando a AW mesmo Com 4 jogadores De arma aí Da Imperial Nesse Bombial O Fallen de AW O Fer de M4 Será que vem? Vai o flash agora, ó Nossa Conseguiu a kill E na cima Em cima do Fallen O Fer devolve Calma, o Fer Não tá ali De brincadeira no Bomb Consegue a primeira kill Vem a Molotov Já a HE Por trás dele no banco Ele vai usar esse smoke como anway Vai chegando o jogador do fundo Ele vai abrindo Não consegue a kill Mas o Boltalha Conseguiu Mas o Boltalha cego Consegue aqui O reposiciona Vai abrindo Consegue aqui O Shiro O Hobbit Já mata ali A rotação também Do time da Imperial O Hobbit vai girando Pra parte da ligação Tá difícil O Cello Vai passando ali Da parte de baixo E vai tomando O segundo round 1x3 O Cello Vem tentar ser o herói Não tem arma, né? No próximo round Se perder essa arma Ele vem meio que pro tudo ou nada Tem ainda Pelo menos aí, né? 50% desse tempo aí Pra bomba explodir O Cello vai abrindo Não sabe Se os caras foram caçar ele Nesse round Ninguém foi caçar O Cello tá ali esperando Ele não tem smoke Ele tem só o kit Vai passando Ele tem que matar esses dois Do Bomb Pra conseguir defusar Ai Só tenta ali Ele fica Numa posição ali Um pouco mais vulnerável Mas que ele não vai explodir Com essa C4 E aí Ele guarda a arma De um jeito diferente 17 Cloud9 Vamos virar em P Vamos virar em P O Fallen acaba caindo pro Hobbit no fundo Deu de cara Com três jogadores do time da Cloud9 O Hobbit já faz a flash Vem a primeira Molotov Ali do Picho O time da Imperial Acaba sentindo nessa prorrogação Levanta 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 Vamos dar o último gás aí Que todo mundo tem Olha o Fer Consegue aqui Faz mais uma kill Vambora Eles tem que sentir Que a gente tá acreditando Na Fane Cai Tinha caído junto com ele ali O Inters O Hobbit vai tentando passar O Fer abre essa porta Fingindo que foi O Hobbit fica de olho O Chiro faz uma flash Vai fazer a segunda flash O Botalha Já se esquiva Consegue a kill pra cima dele O Axilo O Hobbit mata o Fer na ligação Olha a distância Que o Vini tá com o MP Foda-se A vantagem que era nosso 4x3 vira um 3x4 O Vini deixou só a smoke Tá esperando Tem jogador esperando aí na ligação O Hobbit Tá só de olho A bomba tá plantada Consegue aqui o Hobbit Pra cima do Cielo Vini vem Esperando alguma coisa acontecer Ele olha embaixo Não acha 18x15 A Império Proteção Vai se juntando Com o companheiro dele ali no fundo Tem jogador também no caminhão Vini Na entradinha do banheiro Ele tava esperando Que vinha alguém da lixeira Que vinha alguém ali mais pelo meio do bombe Não veio o Cielo Ainda com 22 de HP O Chiro tá mirando embaixo Tira a mira na hora O timing pode ser bom Pode ter ajudado A ficar vivo O quarto jogador aí da Imperial Tielo ali ainda Dentro da smoke 22 de HP Tá abrindo ó Vai executar Não consegue O Chiro consegue uma kill Chiro consegue outra kill E aí é só Dona Morte 1x5 A gente toma virada E provavelmente aí ó Se não fizer um milagre Em 12 segundos Acabou o primeiro mapa Valeu Valeu E voltamos Segundo mapa Tá aí O Vini já consegue Pegar a kill em cima do Nafani Imperial Zero Cloud9 também zero Duríssimo O primeiro mapa Tem que esquecer O Tigrão falou Que a nossa vertigo Ela é diferente Da última vez Que a gente se encontrou O Fer consegue uma kill Sem dúvida Também Vamo Vamo É agora Deu tempo de respirar Sempre foi contra tudo e contra todos Galo Vamo nessa Vambora Vambora É agora que tem que fazer virar o inferno aí Porra Vamo véi Vamo ganhar em Pê Vamo ganhar em Pê Vamo ganhar em Pê Vamo ganhar em Pê Vamo Essa vertigo evoluiu muito né Quando a gente jogou da outra vez no mês de passado A vertigo era o mapa que a gente entrava já quase já perdi Vambora O Shiro Tá ali de olho Tem a Molotov O Chelo consegue a kill Tem jogador subindo da rampa O Chelo tá ali na espera Consegue mais uma kill Bebeza Chelo O Chelo consegue mais uma kill Vamo Vamo grita Tá chegando O Chelo vai dando uma olhada Vai passando aí os jogadores Tem a entradinha ali pelo corredor O Chelo tá de olho nele Quatro contra quatro O Chelo toma a rasgada ali Já tava esperando Fallen Consegue a primeira kill Vai aparecer por cima Vai aparecer por baixo Ele sabe quantos tem Vem a flash A C4 Tá sendo plantado Fallen não consegue Achar mais uma kill Round bom Agora pro time da Cloud9 Ó Abre Na mira ali do professor Professor tenta uma Tenta duas Tem dois jogadores A kill Vem a trade Vem a trade O Hobbit O Hobbit Tá com o Tech9 Ele tem ali o sonho a C4 O clique é dado O Hobbit vai ter que aparecer Tem ainda metade do tempo Vamo Beleza Vinão O Hobbit O Hobbit O Hobbit O Hobbit Agora o Fallen tem que acertar É explotado ali pelo Hobbit O Hobbit O Fallen tá ali posicionado Vem a Molotov em cima dele Vem a flash Consegue a kill É só o Shiro Acaba acertando O Fallen tá reposicionado Ele tem que plantar Tem que voltar E tentar o defuso direto E botar na mão do Cielo Eu acredito Ele vai passando Ele vai passando Consegue ali a kill Em cima do Cielo Fallen Tá ali Tem o clique Vai passando Vamo 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 Cielo avançado Tem que tomar cuidado Aí o Cielo Vem pra trocação Tá cego Na funny Hobbit também mata o Fer Que tava ali né No saco de cimento Hobbit tá esperando 3x5 O time da 300K Vamo Voltamos a 300 A torcida tá voltando Vamo pro terceiro mapa Vai ter terceiro mapa Vai ter mágica Vai ter 4 jogadores do time da Cloud9 Ali pro bombear Vem as Molotov Consegue a kill Em cima do Fallen Consegue o Fer devolver Cielo Também segura Tá preso dos dois lados 2x2 A trade é boa pra eles Vai subindo Vamo Vamo Calma Valoriza Ele tem que pegar a C4 Ele tem que plantar É o Hobbit Vamo fazer barulho O Hobbit não pode chegar aqui Calma Vai tomando bastante tiro Tomou ali metade da vida 47 Ele vai ficando Ó Que? Vamo Beleza! Fazendo a linha A linha de impedimento Olha o Fer consegue a primeira kill O Chiro devolve no Fer O Chiro tenta um tiro rápido Nessa daí 2 kills pra cada lado 3x3 Fala em Vini Boltalha Vini Boltalha São os jogadores do Bomb B O Bolt chegou já no Bomb A Consegue a kill pra cima do Axila Tá esperando É tiro varado nele Ele vai abrindo Tentando pegar o Ezek 1, 2 kills Pro Boltalha Podia ter valorizado um pouquinho 30 segundos O Chiro vai tentando de novo Chegar o torcedor Já vai vaiando O clutch do Chiro não pode ser feito Ele vai fazendo Que o Vini tá apresentando Que o Chiro tá apresentando Vem a smoke O Vini já cola Vai sufocando Erra o tiro BOOOOOO BOOOOOO O Chiro tá chegando Tá atrás da tábua ali O Vini O Boltalha tá esperando Será que o Vini Vai surpreender Ele surpreende 1, 2, caiu O Bolt lá atrás Ele espera Valoriza Reposiciona Faz a smoke Nem tava esperando Essa reposicionada O Chiro passou Sem arma na mão Perdeu a oportunidade Talvez de levar o Vini Que conseguiu 2 kills Vai fazendo aqui O Professor 4x2 Cai agora O Chiro Cai O Chiro É 3x1 Só o Nafani Vai bracinho Do Vini Volta Cai o Vini Tem jogador nas costas E VAMOOOOOO Colado ali no Bomba A gente tem o Fer Junto com ele Tem também o Chiro A torcida não para Nafani vai passando O Chiro consegue a kill Vai conseguindo a segunda kill Vai abrir Direita esquerda Direita esquerda Direita esquerda O Chiro E... Tadja W Consegue a kill ali o Fer Mais uma Mais uma O Hobbit Consegue aqui o 46 de HP Ele quer buscar essa W Não sei se é para guardar Não sei se é para jogar Ele disse que ia pegar a C4 Hobbit vai abrindo Vai abrindo Vai abrindo Já pegou a informação Tem agora pouco tempo BOOOOOOOL Calma Fallen Vai olhando O Fer continua ali Na parte do corredor A axila Vai de olho O Nafani vai abrindo O Fer Está de olho Será que vai Será que não vai Quatro jogadores ali Na frente dele Ele está de olho Olha de lado Acaba tomando aí a kill do Nafani Eles vêm para pegar mais essa arma O Fallen vai tomando ali um pouco de dano 40 segundos Está olhando só o pezinho Só o pezinho Ele vai ter que levantar essa mira Vem a flash Ele vira da flash Consegue uma kill rápida Vai reposicionando para a cabecinha Já sobe Acaba levando aí o Shiro A kill A bomba está plantada 2x3 Será que guarda? Será que não guarda? A axila vai saindo bomba Não consegue a kill E aí o eco deles 10x2 Já vem aí também a HE 73 De HP aí No Fer Ai O Fer acaba caindo Estava atrás do saco Tentou usar a smoke de Anway A smoke apagou a molotov dele Vai escapando ali do tiro Fallen consegue a primeira kill Chello consegue a segunda kill Momento bom O Nafani devolve 3x3 1 de HP no Chello O Apocão já está imaginando Quando 1 de HP acontece Algo de especial Pode vir ali para ele O Chello ainda Com a vida Vai guardar? Não vai guardar? Guarda para o último round Guarda a Imperial O Chello foi guardar O Chello falou Cara eu não vou me envolver O Vini aceita a sugestão E aí é 10x4 Aquele roundzinho Tec9 Não está saindo da cabeça Mas a gente vai ter que tirar ele da cabeça Tem a HE próximas Boas a HE O Nafani vai chegando O Winters O Vini não pode morrer O Vini não pode morrer O Vini não pode morrer Ele deixa o smoke ali de proteção Vem a HE Vini com 3 de HP Voltalha Chega junto O Vini consegue sair Não consegue sair Tinha Molotov Chegando quente Para cima do Vinão 4x4 Olha o Chello Acaba caindo Para o Hobbit Consegue Consegue aqui no Boltalha Não Sai o time da Imperial Olha o Fer Olha o Fer Consegue a primeira kill Vai treinar Não vai treinar Beleza Eu tinha achado o Cheiro Não Beleza O Vini O Vini Está de CZ Vai passando para o Bomb Será que ele vai tentar atropelar Eu gosto Da Mach 10 Agora do Fallen Ele que vai ter Olha como ele vem Olha como ele vem Olha como ele vai Consegue uma kill para cada lado O Axila Está de ump Tem que tomar muito cuidado Agora com o avanço Os 14 Ele consegue a primeira kill Bomb B É Bomb A É Bomb B Não dá para saber Vem a Flash Olha aí Come Atropelado O Axila consegue uma kill Ele sabe que tem direita e esquerda Atropelado 3x3 O Bomb é nosso O Hobbit vai querer comer A C4 é plantada Trade vem na hora Mais uma Trade Vamos, Chello 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 Está cuidando da parte do meio Ele já não pediu ajuda O Chello está com 14 de HP Vem o Axila Ele dá o all-in Não consegue O Chello estava ligeiro O Chello não para No momento 22 kills para o monstro O Chello O Chello já vai posicionando Ele está com pouca vida Ele consegue matar o Fallen O Hobbit Calma Voltalha É só tirar a cara Calma, Voltalha É só tirar a cara O Fer vai reposicionando Para tentar às vezes Já dá, ó Calma, Voltalha É só tirar a cara O Hobbit acha ele 3x3 Olha o Fer Olha o Fer Vem o retake O Vini está ali atrás da caixa O Chello está no tirador O Fer vai pegar uma kill fácil Cai O Chello tem que tomar muito cuidado O Fer é o único que está com vida Eles estão esperando ali O que o Fer vai apontar Meu Deus Meu Deus Meu Deus O Fer consegue a kill O Nafani também Vem a Molotov Não deu tempo Não deu tempo Sem tempo Sem tempo, irmão 15 Imperial Vambora O Chello vai abrindo a parte de cima Tem ali o Shiro É aquilo, velho Ai, o Shiro consegue matar o Fer Já reposiciona Vem Molotov em cima dele O Nafani está aberto Vem a Flash Nafani consegue a kill O Chello é quem foi a vítima 3x5 Será que não guarda? Será que guarda? Guarda Imperial Tem dinheiro para o próximo round Vem a Flash Tem que achar aí Na desvantagem de 2x5 Agora é Fallen e Vini contra o mundo O Hobbit está ali 15 de HP O Nafani 48 de HP O Fallen É prejuízo às vezes, né? Dá prejuízo também Consegue a kill O Shiro Vai ser no coração O Vini consegue uma kill Vai reposicionar Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu 15x7 Rush B até acabar, Tigran Ele acaba sendo pego de lado Porque ele acabou O Boltalha vai passando Não consegue a kill O Nafani consegue ali O Shiro já está de AW Pouca vida Ele não pode acertar o tiro Se ele erra esse tiro Talvez a gente consiga aí alguma coisa Cai o Hobbit Consegue aqui Pra cima do Cello Fallen, Vini É 2x5 Já vira rapidamente 1x3 O Shiro está ali mirando Fallen vem Inverdadeiro We trust Valeu Beleza de plant Beleza de plant Vamos Virtual e aqui Na tribuneira física A torcida não pode parar Eu estou de olho Começa aí a trocação Nesse Bomb B O Axila Consegue aqui o Vini Estava indo buscar o jogador Robô Consegue aqui O Shiro devolve Já no Boltalha Vai caindo Fallen Vambora 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 Sem ter como ajudar O Cello vai passando ali no meio São 3 jogadores do time da Imperial Justamente querendo chegar ali na base CT O Hobbit toma bastante dano Vem a flash O Cello vai passando Boltalha Consegue a kill Vamo Vamo Ele tem que acertar Acerta o primeiro tiro 32 segundos Acerta o segundo tiro Já puxa 5-7 O Boltalha Está botando essa C4 no chão Não consegue Ele elimina Beleza 2x2 Calma Torcedores O Fer está ali Tem tempo 20 segundos O Fer vai tentando achar essa C4 Tem jogador vindo por trás O Fer vai reposicionando Vai fazendo planta Ele chama o Cello Traz jogar junto com ele O Cello vai olhando Justamente Está na mão da Dona Morte Eu acredito Vambora Fernando Vambora Fer Já gira Já gira Por trás ali Do jogador da Cloud9 O Axila está esperando O Fer 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 Eles não tem smoke Eles não sabem Não tem tempo Para saber se girou ou não girou Valeu 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 Vambora 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 Acende o verdinho Manda mensagem Vambora O Nafani consegue A primeira kill Em cima do Cello O torcedor Vai agitando Aqui na tribuneira Nafani Está bem posicionado Fer Tem que ter calma Fer Uma killzinha Fer Uma killzinha Cai agora o Fer O Boltz O Fallen consegue a kill Em cima do Nafani O Shiro Já devolve na hora Uma Vai Não O Shiro consegue a segunda kill Calma O Vini está posicionado Não consegue É 15 A 12 Vambora Vambora Bate bastante ali No Fallen Consegue a primeira kill Ele já troca para cá Consegue a segunda kill Aí o Cello não tinha Muita Ai O Shiro consegue O Shiro consegue 3x3 Calma Consegue mais uma kill o Shiro 2x3 Está na mão do Cello Mais uma kill no Shiro Ele não para Ele não para Calma O Boltz O Boltz Vambora 5x3 É agora É agora Já vai sendo jogado para trás Vai tentando ali subir no Bomb Cai O Vini ali no corredor Vai tentando chegar Cai mais um A trade é feita 2x3 Consegue a kill É 2x2 Acredito Fallen vai botar essa C4 no chão Fallen E Boltalha A C4 Vamos 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 Calma Valeu 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 Vamos 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 É agora B I B I B I B I Ó Vaxila abre Consegue aqui 3x5 O round está difícil Mas não está impossível Chegando A entrada do Boltalha Toma flecha de um lado Flecha do outro O axila ainda Molotovado agora Vai cair Cai o axila Acaba sendo levado Fallen está ali Consegue uma kill Quem sabe a segunda Ai Está na mão O Boltz ainda tem um round Calma Boltz Valeu 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 Vamos 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 Duas HE do Tchelo O Shiro está ali olhando ainda a parte de cima Num pezinho que eles ainda não tinham aprontado O Shiro será que vai olhar? Será que não vai olhar? O Fer está ali só esperando Cai agora O primeiro jogador Cai o Fer O Shiro está ali de olho Vem HE No meio da rampa Não pega ninguém O Fallen está de AW Finalmente Mais um round que ele pode jogar de AW Jogou ali Meio que pressionado financeiramente O lado de TR inteiro Fallen vai Chello consegue aqui o pra cima do Nafane O Fallen toma o HS Não consegue devolver O Talha também Toma o HS Vai tomando a HE ali O Hobbit Vão spamando né Fica uma trocação ali De tiros pela Smoke Que ninguém se vê Todo mundo se atira Olha O Cello O Hobbit consegue finalmente matar o Fallen Todo mundo com o HS É só o Coltalha 4 segundos Vai ter que guardar o botão Eles vêm pra cima Não pode morrer E aí 16 Cloud9 15 Imperial Nós vamos em P Calma Caio Caio O Cello Fallen já devolve 3x3 O espaço no mapa É nosso O Vini vai abrindo a escadaria Olha de um lado Fallen faz a primeira smoke O Hobbit Tá por cima ali passando Ele já sacou Toma a manhã Caio O Boltalha Esse é o x1 do round Vini Contra a Xila A Xila contra a Vini Vamo Vini Ó A C4 tá embaixo O Fallen pode até voltar O Fallen pode até voltar Não morre Vini Vamo 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 Vem em cima dele o Inters Vai abrindo ó A flash zona Já cai o Inters O Hobbit Mata 1 Mata 2 3 Meu amigo Ele limpa esse meio Não consegue O Fallen acertar Vem a Molotov Vai escapando Olha a posição que o Hobbit achou 17 a 16 A gente tá O Cielo vai voltando Tá de olho O Nafani vai passando Ali ó Consegue uma kill Recua O Feradulto Fernando Alvarenga O Nafani também Já toma ali Um tá ligado 4x5 Vem a flash Vamo professor Vamo de boneira O Shiro tá ali Consegue a kill Tão ali só esperando Vem a flash Reposiciona O Shiro não para Mais uma kill Duas kills pra ele O Cielo tá ali coladinho Consegue O Inters Treidar ali o Cielo Na hora que ele leva o axila 2x2 Vini Boltalho Os dois jogadores do BombB Contra O Shiro e o Inters Não 1x2 Consegue É 1x1 AC4 é sua Vinão Vambora Vamo 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 Carinhosamente chamado de arte E tá ali O Cielo tá pra trocação Acaba caindo o Cielo Tem dois jogadores O time aí Nafani adulto Nafani pegou a kill Não colocou ali a mira Pros outros dois jogadores Que estavam na rampa Vem ali as molotovs Dos dois lados Fer Tá pro tudo ou nada O Hobbit Vai fazer a flash Não sei se segue essa flash O Fer ali Ele não tira muito a cara Vem a segunda ali Smoke Eu Acredito Eu Eu Dá pra trazer esse 4x5 Vambora Vambora O Vini Tá ali já no BombB Eu falem Tá na mão do professor Confia no verdadeiro Confia no verdadeiro Vambora professor Vambora Vai girando E o time vai girando Pega a informação O Inters Consegue aqui Fio em cima do Vini O Boltalha Já tinha passado BombB é deles O time da Imperial Vai ter que brigar Vem o primeiro ali Que é o Boltz Acaba caindo A bomba tá plantada Vai guardar Tem dinheiro pro próximo round Eu não sei se tem pra dar Do qual Vamos virar em P 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 Passando ali, são três, quatro jogadores Olha ali, o Vini tá esperando Consegue a menina aqui o Vinão O Fallen já tá coladinho, tá esperando o pezinho do outro lado Não sei se tá, se não tá Vai aparecer ali a Molotov Consegue aqui o Vinão Vambora, 4x3 A vantagem é nossa Eles vão tendo que reposicionar Não tem tempo, eles queriam girar pro Bombe A Não tem tempo de girar Vem os três jogadores pro Bombe B Dois jogadores apenas da Imperial O Professor acaba escapando o tiro Vem a Molotov no Vini Vini, falem, é só ele não tem tempo Vamos O Vinão tá jogando demais Gigante O Tchelo Pega Tá aqui em cima da axila Já vai reposicionando Vem o Molotov, ele faz a flecha Aleluia Só pra reposicionar 4x3 O Hobbit tá com 9 de HP Ele que pegou uma kill em cima do Fer Olha o reposicionamento aí do Shiro Tem jogador ali no Bombe B do time da Imperial É o Vini O Shiro vai fazendo uma perfeitinha O Fallen acerta o tiro É o round da virada O Shiro devolve 3x2 O Shiro tá com bastante vida Vai pegando O segundo jogador tá esperando Shiro, 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 Shiro O que é isso, Shiro? O Vini vem colando Calma Valeu, 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 valeu Vamos embora Perdeu o round, podia perder Vamos embora Vamos embora Cai, o primeiro cello Acaba morrendo Fala e já devolve Estão tentando caçar o professor Ele é rápido Já se reposiciona Tem que mostrar que aquele primeiro round Foi na magia do Shiro Mas quantos milagres O Shiro vai ter que fazer Ele ainda tá vivo no round 45 de HP Vai tentando tiro de tudo que é jeito E em pé 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 H.E. Fernando Ficou aí O Fer Ficou com 5 de HP Tá perigoso A Molotov vai vindo O Fer daqui a pouquinho Vem Molotov Na frente Molotov e atrás Vão ver se o Fer assopra Esse gol Cai agora o Fallen Cai agora o Hobbit Boa Aqui em cima do Shiro É só o Inters 1x3 Tem 10 segundos Tem que esperar ele jogar Tem que esperar ele jogar Boa Tô meio empatado Meio que no escuro Vini tá ali Tem Opa Já subiu O Poultz consegue Aqui em cima do Hobbit O Vini Ele tem que desconfiar Vini ele tem que desconfiar Vem agora aqui Aqui em cima do Nafane O Vini vai se aproximando Quase que ele consegue A kill Em cima também do Inters 3 jogadores contra 4 O Inters com 4 de HP O Boutalha vai passando Vem pro tudo ou nada O time da Cloud9 Nesse Bomb B Boutalha vai segurando Mira Ali atrás do Bomb Cai o Boutalha Não sei se precisava Ficar tão aberto Fala em tapé Esperando na passagem Vem a flecha O professor tem O Axila vem direita Esquerda vem a flecha O Axila consegue a kill Tem que treidar agora Não pode demorar muito O Fer consegue a kill Shiro consegue a outra kill E vambora Vai ser no coração 20 Cloud9 3 jogadores no Bomb A Vai abrindo O Nafane pega uma kill O Fallen devolve Vem o Hobbit Consegue a kill Pela parte ali Do corredor Vai girando Consegue mais uma kill A C4 é deles O time da Cloud9 Vai achando esse 29º ponto O Fallen prefere guardar a W E vamos pro coração Vai ser aí Cloud9 com 2 match points E a Imperial precisando Achar uma coisa Que foi difícil Achar de TR 2 pontos seguidos Tá aceitando um 29º? É isso? Eu aceito Eu aceito Periguei com pressa Vambora Fallen Fallen Que isso Fallenzão Tente jogar Tá chegando O Hobbit Tá atrás do saco Não veio o Molotov nele O Fallen tá ali de olho Vai cravado Ele olha um lado Olha o outro É varado Pelo Hobbit Ali na cara O Hobbit consegue A segunda kill Vem a HE Um pouco tardia O time da Imperial Vai girando agora Vem pro Bombe B Vem pro Bombe A Vem o Vini Consegue fazer a Molotov O Axila Não pode pegar essa kill O Vini Vai esperando ali Esse avanço E vai girando agora Vai soltando O freio Vai girando Pra rampa do Bombe A O Axila percebeu O Axila vai colando Avançando Nas costas da Imperial O Cello Junto com ele Vini E mais O Boltalha Vão chegando na rampa E tá ali Meio que telegrafado Pela posição do Nafani Três jogadores dentro do Bombe A Mais o Nafani Girando Por baixo Olha a situação O Chiro já toma um pouquinho de dano Tem que morrer Não adianta tomar dano 3x5 É difícil É no coração Vem a Molotov O Chiro começa a queimar Já escapa O Axila chega por trás Finalmente Cello E Boltalha Vai botando a C4 no chão Cai o Boltalha E aí 22 a 19 A Imperial tá fora Mas valeu 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 Olha Olha Eu não sei Vão Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti